Nossas tuas, sempre é engraçado, só bravas de vista Um famoso autor, feliz tempestores, capilhas artistas O homem desiste, é de doce gesto, dá volta sem fim A sopa, patatas, café, doce, batatas, salveja E viz quatro anos, não falta de igual Que tarde de mar, que tarde de mar, se faz ravião E com sua alegria, tudo é um bom Que filho do filha, que filho do filha E não se faz ravião Olé! Nunca faltam os mares, que a cena e os ar, se o sol afirmar Tomei-nos os mariscos e os bons petiscos, não podem faltar E para este trato, cerveja, gelade, tomei-nos à falta Cuidado na parede, que depois da parede, pode ficar mais alta E se vai chorar, que depois da parede, pode ficar mais alta Que tarde de mar, que tarde de mar, se faz ravião E com sua alegria, se o sol da ruim Que fica do dia, que fica do dia que aqui no senhora Eu acho que estou de gargalhado, quando amarrado Não só nos lidar, entre frio e brigo, encontra-se um amigo E mata em saudade, o leve é de si mesmo Mas verão-lhe gemer, só para onde existe E hoje vai para chorar, em vez em convintar Não tem medo de morir, e vira a chorar Não vai até igual, que caem de mar, que caem de maio E mata o caralhado E virão-lhe gemer, só para onde é Que fica do dia, que fica do dia E virão-lhe gemer, e virão-lhe gemer E virão-lhe gemer, e virão-lhe gemer Que fica do dia, que fica do dia, e virão-lhe gemer Que fica do dia, que fica do dia, e virão-lhe gemer Olé! 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 Um carinho de abertos e um barco com os seus filhos, filhos, filhos e netos. Com que a minha vida não encontrei-te certeza, outra mulher nesta vida, qual a mulher com poder ser. É mulher com defesa, nas outras é diferente, tem juízo e tem malícia, e um corpo a muito bem. Com que a minha vida não encontrei-te certeza, outra mulher nesta vida, qual a 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 mulher nesta vida. Com que a mulher nesta vida, qual a mulher nesta vida. A mulher nesta vida, qual a mulher, qual a mulher nesta vida. Como que a mulher, qual a mulher quer của ap心ar. 2 capinhas da terceira 2 capinhas da terceira 3 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 capinhas da terceira